Aí novinha, essa já tá estourada em todos os paredões hein, e essa é nossa rapaz Vai começar o desafio do bumbum rapaz, bumbum, bumbum Vai começar o desafio do bumbum, bumbum Bumbum, aí, ô tem bumbum, de bazuca, bumbum de metralhadora Quem não bater bumbum, vai cair na minha, toma, vai cair na minha, toma, vai cair na minha, toma, vai cair na minha Tchê, 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 oi Ô bate o bumbum, bate o bumbum, bate que bate que bate o bumbum Tchê, 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 bumbum, tôdinho, vai, oi, oi Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum Negona, vai Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Suringa, Tardinho Joga pra cima, Negona, quebra Vai começar o desafio do bumbum Bumbum, bumbum Vai começar o desafio do bumbum, filhas Bumbum, bum aí Ô tem bumbum de bazuca, bumbum de metralhadora Quem não bater bumbum vai cair na minha Toma, 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 vai cair na minha Quebrar Ô bate o bumbum, bate o bumbum Bate aqui, bate aqui, bate o bumbum Bate o bumbum Bate o bumbum Bate aqui, bate aqui, bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, suinga todinho Chegou a Barril de Luxo, brother, a banda do seu paredão